é uma coisa nova que eu fui bailão é bom sempre falei mas eu tinha mal medo meu deus e fica assim mesmo eu queria ir no do elipha cara a menina vai mostrar como é um bailão aí do nada o cara assim tá de boa ele cata botinho dele bom cheiro de carbono desgraçado na última vez eu saí de lá fedendo a fumaça da moto do cara e ele continua na brisa dele ele mora ali atrás do zoológico nem sabia cantar zoológico um bailão então eu queria muito ir naquele do elipha lá que tem um lounge que você inclusive foi uma vez eu fui eu tenho um tem uma hamburgueria dentro do heliópolis também que mano é um bk é um símbolo do bk e não é um bk entendeu você quer comer lá sim cara gente qual o problema não mas o rolê é isso você vai para o bailão e depois já come claro sacou a mais B igual a C tá entendi o que eu fui não tinha mas de novo não tô influenciando ninguém tô falando só uma experiência que eu tive que eu gostei é isso eu esperei esse vídeo não é não a galera sabe a gente não tá ninguém tá doido bate-papo na entrevista que não é canal para você a gente tá contando histórias você gostou de uma parada a galera tá sentado lá na casa deles como se estivesse na mesa com a gente é uma família e estamos vivendo mas a parada do elipha é isso nunca já foi lá na época que não que não tava lockdown aí depois os caras falaram mano tem um baile lá tá muito louco tem um lá um gx assim assim assado e eu queria aí só que daí começou a eu fui eu fui ressabiado lá porque foi o seguinte eu não vou né para você que a galera respeitou não total eu fui bem ressabiado porque assim tinha acabado a primeira fase da pandemia sabe quando chegou em outubro começou a liberar tudo aí começou a liberar começou a abrir as coisas não tinha vindo na segunda fase ainda e eu mano eu não aguentava mais ficar em casa não aguentava mais ainda mais que que eu gostei muito e aí começou a liberar mano na primeira semana começou a liberar eu falei eu vou só que os lugares tava fechando mais cedo e aí eu tava com três amigas minhas elas não os cara tá chamando a gente para o bailão que não sei o que fala mano vocês estão louca velho pô você acha os caras tá chamando três mina lá vai achar o cara junto nos cara não quer que eu vou tá não vai vai ser de boa eu falei não mano e outra aí vai a galera começar a tirar foto aí vão querer botar na internet falar que tô falando quarentena aqui nem tá mais em quarentena nada bom fui cara mas assim a hora que eu entendo elipa mano outro mundo tipo não tinha um cidadão de máscara nem nem na rua nem dentro do lugar nada outro mundo cara ninguém é para quem não sabe as pessoas que estavam no bailão nem as pessoas que vivem nem o cara que tá vendendo mas vamos lá vamos lá para quem não sabe heliópolis é a segunda maior revela aqui de são paulo né para a galera que de repente não mora em são paulo isso não sabe o que a gente chama carinhosamente de elipa é elipa ele para ficar na zona leste né é meio zona leste sul para divisa ali entre moca e piranga vila prudente e aí beleza eu fui mano e aí eu falei bom fiquei mais de boa entramos tal aí os amigos dela receberam a gente levou a gente e tinha um lounge lá e levou a gente nesse lounge e aí eu entrei nossa mano entrei a galera me recebeu nossa nem acreditei a galera me recebeu bem para caramba tirei umas 100 fotos cara aí e ainda mais num lugar de lounge que eu já sou o velho do nargas né então a galera de de nargas me conhece muito aí veio pô moca tirei um monte de fotos tal aí eu apareceu gerentão lá para ver o que você quiser aí eu fiquei na dizem né mano tipo nargas free e meu e foi legal para caramba e foi super respeitado é não super de boa galera tá ligado super eu não cheguei no bailão bailão mesmo que assim as meninas depois queria ir no bailão que aí onde eu fui o que que é o bailão bailão mesmo mas ela de rua de rua na rua mesmo é na rua na rua não no meio da favela e tal a galera sai para rua tem umas ruas certas ali fecha os carros fecha com os carros e fica ali arreboada e toca o pau é uma balada é carnaval parece carnaval é isso é a mesma coisa da banda é isso velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí